Você vai começar um novo emprego, vai sair de uma empresa, vai começar numa nova empresa ou simplesmente está se recolocando após uns meses fora do mercado. E aí, como agir no primeiro dia de trabalho em uma nova empresa? No vídeo de hoje vamos conversar sobre as questões de etiqueta profissional, comportamental para que a gente possa engajar as pessoas no primeiro dia de trabalho e evitar gafes desnecessárias. E acredite, muita coisa às vezes passa batido por nós, mas pelas pessoas não. Vamos evitar isso? Vem comigo! Olá, pessoas queridas! Como vocês estão? Para você que está chegando no meu canal agora, muito prazer! Eu sou a Adriana Cubas, profissional de recursos humanos com foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Também atuo como mentora profissional, orientadora de carreira, palestrante e instrutora de diversos treinamentos e workshops. Primeiro dia de trabalho? Hum, dá até aquele frio na barriga, né? Quando a gente pensa. Eu já passei por vários primeiros dias e causa um certo nervosismo, porque fica sempre aquela dúvida. Como nós devemos nos portar? Independente se você tem experiência ou não, é sempre no frio na barriga, gente. Isso nunca passa. Desculpa informar você que está começando agora. Mas, porque é um ambiente novo, é uma cultura nova, são novas responsabilidades. Então, sim, nós devemos nos atentar à etiqueta comportamental e profissional nesses casos. Para a gente evitar gafes desnecessárias. Ah, eu já vou começar o vídeo, gente, me expondo. Eu trabalhei por muitos anos em uma consultoria e até hoje eu sou amiga da minha ex-equipe. A gente tem contato, a gente tem grupo no WhatsApp. E como a empresa era pequena, nós éramos muito unidos e a gente tinha várias piadas internas que só a gente entendia. Aí, um belo dia, estou indo para uma nova consultoria e o pessoal era muito legal. E eu caí na besteira de fazer uma piada interna da minha ex-empresa para a nova. E quando eu fiz essa piada, gente, pesou o clima. Com uma torta de climão, eu passei vergonha e falei, meu Deus, nunca mais. Nunca mais eu vou fazer isso, né? Porque ficou uma situação bem constrangedora. Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Primeiro passo para você começar bem o seu primeiro dia em um novo emprego é entender o ambiente. Parece óbvio, mas, gente, é o meu novo ditado aqui no canal, que eu vou repetir várias vezes, tá? O óbvio sempre precisa ser dito. Sempre. Óbvio não é tão óbvio quanto nós acreditamos que ele é. Então, vou começar um novo dia de trabalho. Ao invés de eu já querer chegar chegando e forçando amizade com as pessoas, né? Fazendo aquela cerimônia toda, deixa eu entender o contexto desse novo ambiente, dessa nova equipe. Isso é muito importante. Na intenção de agradar, você cometer uma gafe, você ser inconveniente e causar uma péssima impressão logo de início. Não preciso dizer que a pontualidade, não só no primeiro dia, mas em todos os outros dias, é muito importante. Sempre se programe pelo menos uns 15 minutos antes, para você ter tempo de fazer esse reconhecimento, né? Do seu novo ambiente de trabalho. Quando você respeita o seu tempo, você consegue diminuir a sua ansiedade. Esse primeiro reconhecimento do território, ele é importante até para você saber quais são as suas demandas iniciais. Tem muitas empresas, por exemplo, que o primeiro dia de trabalho, você não vai fazer atividades da sua área e do seu cargo logo de cara. Vai ter um período de integração. Isso é muito legal quando acontece, porque é um primeiro dia de trabalho para você e para outros profissionais. Então, está todo mundo começando naquele dia. Então, é uma excelente oportunidade de networking. De você conhecer as pessoas, de você ter oportunidade de se apresentar, de vocês conhecerem juntos a empresa. Então, quando a empresa tem esse momento de integração, que geralmente dura de dois a uma semana, depende muito de empresa para empresa. É excelente, o meu conselho é aproveite, aproveite para escutar, para perguntar sobre a empresa, para entender as áreas, para conhecer os seus futuros colegas e já ir criando networking bacana, parcerias. Principalmente se essas pessoas forem de outras áreas, já cria essa sinergia bem interessante. Esse é um cenário. O outro cenário é quando não tem essa integração. Aí é mais desafiador. Então, por isso que é importante no primeiro dia você mais ouvir do que falar. Administrar a sua ansiedade. Sabe essa ideia de que, meu Deus, no meu primeiro dia de trabalho eu já tenho que começar mostrando serviço e já me enfiando em tudo, em todas as tarefas dentro da empresa para o pessoal ver que valeu a pena me contratar? Não façam isso, por favor. Não nesse primeiro dia. Procure não querer falar tudo o que você já fez, tudo o que você acha que tem que mudar na empresa. Aliás, esse é um comportamento péssimo. Você chegar no seu primeiro dia de trabalho criticando o seu antecessor, a pessoa que ocupava a vaga antes de você, de já chegar na empresa criticando o processo, criticando tudo o que a galera está fazendo. Principalmente se você estiver assumindo uma posição de liderança. Quer fazer inimigos? Começa o primeiro dia de trabalho assim. Vai dar bom. Só que no universo paralelo. Esse primeiro momento, gente, é muito importante para administrar as suas expectativas. Administrar o que esperam de você. Algumas empresas, por exemplo, elas geralmente têm uma primeira reunião com o gestor. Às vezes não tem o período de integração, mas geralmente os gestores sempre chamam a pessoa que está começando na área para conversar, para dar as boas-vindas. É uma boa oportunidade até para que vocês possam alinhar o que será feito ao longo da semana. É legal ter iniciativa, não é que você vai ficar lá parado, parado, esperando alguém te mandar fazer alguma coisa. Mas de você se mostrar disposto, disposta a contribuir, que você já gostaria de conhecer mais a área, quais são as pessoas que você pode acompanhar. Tem empresa que não vai ter isso. Então, a gente tem que sempre administrar essas expectativas. E aí, nós entramos em algo muito importante chamado cultura organizacional. Yeah! Vou fazer um exemplo bem básico aqui, para a gente entender a importância da cultura. Vamos supor, eu sou aqui de São Paulo, capital, Brasil. O meu ritmo de trabalho é intenso. Eu moro numa cidade onde o ritmo é intenso. É tudo muito dinâmico. E, de repente, eu mudo para o Japão, para o interior do Japão. E aí, eu começo a agir exatamente como eu ajo aqui em São Paulo. Eu começo a exigir que a rotina daquela cidade do Japão, que é um ritmo totalmente diferente do meu, se adapte ao meu jeito. O que vai acontecer? Conflitos desnecessários, desconfortos. Vai acontecer situações bem desagradáveis, porque são culturas diferentes. A partir do momento que eu saio do meu país e vou para outro, eu não tenho que me comportar da mesma forma que eu me comporto no Brasil. Eu tenho que entender que eu estou em outro país, em outra cultura. E, para eu ter uma experiência muito bacana naquele novo país, que eu tenha boas memórias, boas experiências, eu tenho que estudar a cultura local para saber o que é respeitoso e o que é desrespeitoso para eles. Então, a cultura organizacional é a mesma coisa, guardando as devidas proporções é a mesma coisa. Tem empresas que, além da cultura organizacional em si, que é a maneira que a empresa enxerga o mundo, a maneira como ela trabalha a sua marca para o mercado, a maneira como ela acredita que deve ser feita a política interna, além desses fatores, existe o fator internacional. Às vezes, as empresas, elas são multinacionais e elas também preservam os valores do país de origem. Seja paciente, seja flexível, saiba se adaptar. Quando você está começando numa empresa, realmente, a primeira semana, ela é mais devagar. Mas não encare isso de uma forma ruim. Isso faz parte da curva de aprendizado. Você está se ambientando a uma nova realidade. Então, aproveite esses momentos para aprender. Gente, basicamente é isso. Como vocês podem ver, são coisas simples, são coisas óbvias, mas por conta da nossa ansiedade e da nossa necessidade, da nossa crença de que, meu Deus, eu tenho que mostrar trabalho no primeiro dia, eu tenho que revolucionar essa empresa, a gente passa batido e acaba começando com o pé esquerdo, digamos assim. Começa meio torto, começa criando inconveniências, desconfortos desnecessários e criando uma imagem bem equivocada sobre quem você é. Tá bom? Faz sentido? Então, coloque aqui para mim nos comentários mais dúvidas em relação ao primeiro dia de trabalho, numa nova empresa, numa nova área, numa nova profissão. Vamos conversar, deixa aqui para mim nos comentários, porque eu sempre leio os comentários que vocês me mandam e muitas ideias de vídeo vêm do que vocês escrevem aqui. Um beijo imenso e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!